Minha mãe tentou roubar minha casa enquanto eu estava fora do país. Durante a faculdade, eu recebi uma oferta de emprego incrível no exterior e decidi que era a oportunidade perfeita para expandir meus horizontes. Como ainda estava pagando as contas da faculdade, não tinha muita economia, então decidi alugar minha casa para ganhar dinheiro extra enquanto estava fora. No começo, não consegui encontrar um inquilino adequado, então decidi pedir ajuda para minha mãe. Ela parecia animada em ajudar, e eu confiei nela completamente. Eu tinha um relacionamento próximo com minha mãe e não consegui imaginar que ela me faria mal. Eu entreguei a chave para ela e fui para o exterior, feliz com minha nova oportunidade de trabalho. Depois de algumas semanas no exterior, eu liguei para minha mãe para saber como estava minha casa. Ela disse que estava tudo bem e que ela estava cuidando de tudo. Eu me senti aliviado e continuei aproveitando minha nova vida no exterior. Eu até mandei presentes para ela. Então, um dia, recebi uma ligação da polícia local. Eles me disseram que haviam prendido minha mãe por invasão de propriedade e tentativa de roubo. Eu fiquei em choque. Como minha mãe faria algo assim? Depois de algumas ligações para a polícia e meus vizinhos, descobri que minha mãe havia se mudado para minha casa e estava tentando vender todos os meus pertences. Ela vendia os itens em sites de venda pela internet e enviava os objetos pelos correios. Ela até tentou vender meu carro, que eu havia deixado na garagem. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava em outro país, sem poder fazer nada para parar minha própria mãe. Eu tive que cancelar meu trabalho no exterior e voltar imediatamente para casa. Quando cheguei, minha mãe já havia sido presa e minha casa estava vazia, sem quase nenhum dos meus pertences. Eu fui para a delegacia e falei com minha mãe, mas ela parecia não se importar com o que havia feito. Ela disse que precisava de dinheiro. Ela não mostrou nenhum arrependimento e até me disse que eu merecia isso por deixar minha casa para alugar. Eu me senti traído e arrasado. Como minha própria mãe poderia fazer isso comigo? Eu tive que começar do zero e comprar tudo novamente, além de pagar os reparos necessários em minha casa. Eu fiquei com problemas financeiros por causa disso e, até hoje, nossa relação nunca foi a mesma. Edith, algumas pessoas têm me perguntado sobre a situação atual com minha mãe. Infelizmente, ela ainda não pediu desculpas por seus atos e nossa relação continua abalada. Eu tentei superar o que aconteceu, mas é difícil esquecer que alguém em quem confiava tanto poderia fazer algo assim. No entanto, a experiência me ensinou uma lição valiosa, sempre faça backups de seus documentos importantes e mantenha sua segurança em mente ao lidar com familiares ou amigos em relação a questões financeiras. Eu também aprendi que, às vezes, as pessoas que você mais ama podem te decepcionar profundamente. De qualquer forma, espero que minha história possa ser uma advertência para outros que talvez estejam passando por uma situação semelhante. Mantenha seus olhos abertos e proteja a si mesmo e seus bens. Minha família tentou me impedir de seguir meus sonhos. Eu sempre soube que queria ser cientista. Quando criança, adorava passar horas lendo livros de ciências e assistindo documentários. Minha paixão pela ciência só cresceu com o tempo, e eu sabia que era isso que queria fazer pelo resto da minha vida. Quando chegou a hora de escolher uma faculdade, não tive dúvidas, me inscrevi para o curso de ciências na melhor universidade da minha região. Eu estava feliz e animado, mas logo descobri que minha família não estava tão empolgada quanto eu. Minha mãe e meu pai ficaram chateados quando souberam que eu queria seguir uma carreira científica. Eles argumentaram que não havia dinheiro nesse campo e que seria difícil encontrar um emprego estável. Eles também afirmaram que eu deveria seguir a tradição da família e estudar direito, que era considerado uma profissão mais respeitável. Eu tentei explicar a eles que minha paixão era ciência e que eu queria seguir meus sonhos. Mas minha família não estava interessada em ouvir meus argumentos. Eles insistiram que eu deveria seguir o caminho deles e ignorar meus próprios desejos. Fiquei triste e frustrado com a atitude da minha família. Mas decidi seguir em frente com minha escolha e me matriculei no curso de ciências. A faculdade foi incrível e eu estava aprendendo muito, mas minha felicidade foi interrompida quando minha mãe e meu pai começaram a me pressionar para mudar de curso. Eles não desistiram de sua ideia de que eu deveria estudar direito. Meu pai me ofereceu um emprego na empresa da família, prometendo que eu teria um futuro seguro se seguisse seus conselhos. Minha mãe disse que seria uma vergonha se eu me formasse em ciências e que eu deveria pensar em minha reputação. Eu tentei ignorar as pressões da minha família e continuei me dedicando aos meus estudos. Mas a cada telefonema ou visita deles, eu me sentia mais e mais pressionado. Até que um dia, eu recebi uma carta de meu pai com uma oferta irrecusável. Se eu mudasse para direito, ele pagaria toda a minha faculdade e me daria um carro novo. Eu fiquei chateado com a oferta do meu pai. Como ele poderia tentar me comprar? Eu sabia que ele queria apenas controlar minha vida e me impedir de seguir meus sonhos. Foi difícil no começo, mas logo me acostumei com o ritmo do curso e comecei a me apaixonar cada vez mais pela área. Comecei a participar de grupos de pesquisa, projetos e eventos científicos. Tudo isso enquanto mantinha um ótimo desempenho acadêmico. Porém, nem tudo era perfeito. Mesmo eu cortando relações, minha família não estava feliz com minha escolha de curso. Meu pai, especialmente, não conseguia aceitar o fato de que eu queria ser um cientista em vez de um empresário. As conversas sobre o assunto se tornaram cada vez mais frequentes e intensas. Meus pais argumentavam que eu estava jogando fora uma oportunidade de sucesso garantido na área de negócios, enquanto eu argumentava que queria seguir meus sonhos e fazer o que amava. As coisas chegaram a um ponto crítico quando meus pais me chamaram para uma reunião de família. Eles disseram que não iriam mais pagar minha mensalidade na faculdade se eu não mudasse de curso imediatamente. Disseram que eu estava desperdiçando seu dinheiro e que eles não iriam apoiar minhas escolhas imprudentes. Eu fiquei arrasado. Eu sabia que não podia mudar de curso, mas também não queria ficar sem o apoio financeiro da minha família. Eu me senti traído e abandonado por aqueles que deveriam estar do meu lado. Mas eu não podia desistir dos meus sonhos. Decidi, então, procurar ajuda em outros lugares. Comecei a me candidatar a bolsas de estudo, estágios e programas de pesquisa. Eu trabalhava duro para conseguir as melhores notas e desenvolver projetos de pesquisa interessantes. Finalmente, consegui uma bolsa de estudos integral em uma universidade renomada no exterior. Quando contei aos meus pais sobre minha conquista, eles ficaram irritados. Eles não podiam acreditar que eu havia planejado tudo pelas suas costas. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, mas decidi seguir em frente com minha escolha. Eu sabia que a universidade no exterior era a melhor opção para mim e para meu futuro. Meus pais ainda estavam chateados, mas eu tinha que pensar em mim mesmo e seguir meu caminho. Hoje, estou feliz por ter tomado essa decisão. Consegui me formar com honras na universidade e agora estou trabalhando em uma grande empresa de pesquisa. Minha família ainda não concorda com minhas escolhas, mas aprendi que nem sempre podemos agradar a todos. O importante é seguirmos nossos sonhos e fazer o que nos faz feliz. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir, esse vídeo foi feito com muito carinho, deixe um comentário falando o que achou. Muito bem. Legenda Adriana Zanotto